Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Bem galera Eu tenho uma drogada inteira jogando e editando jogos do Resident Evil e... como vocês podem ver eu estou economizando munição, né? e eu estou apanhando para... chegar aqui na sala de baixo sala de dissecação, tá? mas eu estava editando os vídeos ali e eu acabei vendo uma outra porta que a gente já passou por ela eu vou tentar voltar lá de novo e... para tentar voltar lá de novo e... e ver se desculpe alguma coisa enfim e... e acabei percebendo que esses papéis são importantes e... e... para não contar sua história mas não diga que eu vou deixar as coisas também então... e agora eu vou... colocar parando para ali bem... primeiro na... outra porta escorpião nem desculpe e desculpe não você queira a desculpe desculpe O que? Cara, chato... A rainha tava aqui, não tava aqui... Eu não posso atrapá-lo Oh... Oh... I can smell you! I can smell you! Where are you? I can smell you! I can smell you! Yeah, Piggy Piggy Piggy! I'm sorry, Piggy 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 Piggy! ... Eu ia despassar aqui e ele me vê pelo vidro. Esse copeta que vai dar para substituir. Ah sacanile. Cê é isso. Nossa, carasso! Meu Deus... Ele não entrou. Don't you fuck with me! O que é isso? Agora eu peguei viva Livro já peguei Parede de sala já está Sabe se era só um tomorão Eita 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 Oh Eu estava tão preocupada sobre você A box de barra É isso aí É isso aí É isso aí Ok Sim É isso aí É isso aí Não vai Não vou... Nossa, olha só Tá Não, gente Não, gente Que a gente Que a gente Que a gente Que a gente Pra onde ir Nossa, olha só Cheguei A gente A gente Agora Que Deus Que podes Minimando Pes Minimando 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 por que? E baixa, ela bosta, e desprestei meu, grandão, galera, vou salvar, e a gente já volta, curtam o vídeo, compartilhem, curtam a página do Facebook, e quem puder ajudar o canal com alguma doação, vai ser muito bem-vindo, qualquer valor tem um link aí embaixo, beleza? E compartilhem o máximo que puder esse vídeo, que também vai ajudar pra caramba, curte aí também que vai ajudar pra caramba, valeu, até a próxima.